A Vida Meu chão, meu céu, minha luz Minha razão de existir Eu hoje venho aqui Só pra te ver passar Precisaria me engordar Para este pobre coração Faço a sua suma e poderei me abraçar Já seria o suficiente para mim A dar que merece a função Não é se um dia você não regressar Deixe umas pegadas e alguém irá correr Não há nada Não há nada igual Nada poderia me afastar de ti Não, não há alguém Que me faça tão bem como você faz E nunca lerá Me transforme no melhor que posso ser Não há fim Não há volta Porque só quem pode preencher o meu vazio Eu é você Você Ninguém mais Que passava um ar dijo E nuncalia Ele negra Ele negra Em segunda Metrir Que Acho Cabe rus Cognito E Cac i C academically Aguardo bem aqui Cada simples pensamento meu é uma medida Que há tempos decidiu te amar Sem examar tudo Eu tenho de valor, são as minhas memórias Se elas partissem, eu partiria em dois Não há nada, não há nada igual Nada poderia me afastar de ti Não, não há alguém que me faça tão bem como você faz E nunca verá, me transforme no melhor que posso ser Não há fim, não há volta Porque só quem pode preencher o meu vazio é você E ninguém mais saudade aqui É um verso carregado de ventania E um dia resolveu partir Nunca mais faltou no ar Cada simples pensamento meu é um mar E daqui a tempos decidiu te amar Sem reservas Não há nada, não há nada igual Nada poderia me afastar de ti Não, não há alguém que me faça tão bem como você faz E nunca verá, me transforme no melhor que posso ser Não há fim E não há volta Porque só quem pode preencher o meu vazio é você 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 E ninguém mais Você Você E ninguém mais Você E ninguém mais Quem Você E ninguém mais Você E ninguém mais Você E ninguém mais